Pessoal, como vocês sabem, eu sempre estou postando vídeos de vários assuntos aqui no canal e também postando vídeos de artistas que já são bastante conhecidos e outros que estão começando agora e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o cantor Leo Borges, que inclusive é um cara que canta pra caramba e vai estar fazendo uma live no próximo dia 3 de julho e você já está convidado a assistir essa live eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição desse vídeo para você conhecer e se inscrever no canal dele então eu queria pedir também para você assistir esse vídeo até o final para você ver como realmente ele canta e para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, deixa o like nesse vídeo, compartilhe deixe o seu comentário também aí falando o que você achou desse cantor, então confira Ainda estou aí, estou nessa dose que você está bebendo, estou nessa foto que você está vendo Sou a ferida que não cicatriza, ainda estou aí, sou essa moda que você está ouvindo Só a saudade que você está sentindo, só a saudade que você está sentindo Você perdeu o amor da sua vida, você era feliz e não sabia Cuidado com o que fala, com o que pensa, você pode se enganar Pelas pedras do caminho, você pode tropeçar E a dor da solidão vai doer dentro do peito Será que esse sujeito indiferente vai jogar a seu favor Decisão inconsequente pode alimentar a dor E quando me procurar pode até não ter mais jeito E longe um do outro, não vai pintar tanta saudade De amar o outro alguém, como se ama de verdade Só o tempo vai dizer qual de nós dois vai morrer de saudade Pra que ficar falando toda hora Sei que é da boca pra fora essa diferença sua Sei que nosso amor é um tesouro Feito uma pedra de ouro Que não se achar na rua Chega de mentir pra você mesma Chega de tocar incertezas Chega de se torturar Chega meu amor dessa mentira Negar o que é tão clara se não vira Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado Desgosto ao quadrado Não compensa Deve tanto tempo pra se arrepender Injusto agora que esqueci você Você vem com esse papo de saudade sua Nem continua Deve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez vou te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem continua Eu preciso te dizer Eu preciso te dizer que ainda te quero Que preciso que te espero Eu não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouça até bater na porta E vou correndo te encontrar Eu preciso te dizer que tudo pouco Do ciúme, do sufoco E da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo Do seu toque do doce Eu quero sentir o sabor Da sua boca me morder Sentir seu corpo estremecer No germe do medo Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo, me apertar Ouvir você na hora H A saudade no meio da noite Chamando o meu nome E se você sente fome de mim E se você sente sede de mim Eu ainda vivo aqui E vai quebrar a cara Conhecer a vida Se for magoada Se tiver ferida Se achar no mundo Um poço sem fundo E quiser amar Se já não aguenta Mas pagar o preço Será que se lembra Do meu endereço O nome da rua É saudade sua Ainda tô aí Tô nessa dose Que você tá bebendo Tô nessa foto Que você tá vendo Sou a ferida Que não cicatriza Ai, 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 ai Fala galerinha Aqui quem fala é o Cantor Léo Borges Tô passando pra convidar vocês Pra fazerem parte Da nossa live Dia 3 de julho A partir das 7 horas Você que ainda não se inscreveu No nosso canal no YouTube Dá uma conferida lá Live Léo Borges Oficial Procure no YouTube Faça sua inscrição Clique no sininho da notificação Pra você receber a mensagem Quando a live começar Seja um dos nossos Patrocinadores também E tamo junto Valeu